Sem você Quantas vezes te falei Seu amor pra mim se fez Dentro do meu coração Mas eu te amo demais Seu amor pra mim se faz Não pode acabar jamais Vem que eu te quero amor Eu sempre puro e solo O seu verdadeiro amor Amor Não deixe tudo pra depois O que houve e notou Só o tempo poderá dizer Sem você eu não teria Motiva algum para me ser feliz Quantas vezes te falei Seu amor pra mim se fez Dentro do meu coração Mas eu te amo demais Seu amor pra mim se faz E não pode acabar jamais Amor Vem que eu te quero amor Eu Márcio Pires Te amo O seu verdadeiro amor Amor Não deixe tudo pra depois O que houve entre nós dois Só o tempo poderá dizer 11 anos, meu filho A treta de entretenimento DRMA Produções Alô Elves Pires loosestην A độú Aicion A Vem que eu E A A A A A A A A A Nada que você fizer Vai mudar minha opinião Nada mais vai me prender o coração Posso até me arrepender Mas preciso de dizer Eu não quero mais você na minha vida Eu sei que a dor vai ser mais forte do que penso Mas eu... Ah, eu gosto tanto de você Mas eu não consigo esquecer Todos os mentiras que você falou Todo mundo sabe que você aprontou A você não soube me amar Isso tem mesmo que acabar Antes que você me machucasse mais Antes que meu coração ficasse mais E eu me tirei uma roupa E nunca mais pudesse chegar a outra vez Você nunca me amou Você só me enganou Quis chorar em nossa tristeza Você nunca me amou Você só me enganou Agora faça o favor De subir de uma vez a minha vida Ah, eu gosto tanto de você Mas eu não consigo esquecer Todas as mentiras que você falou Todo mundo sabe que você aprontou Já você não soube me amar Isso tinha mesmo que acabar Antes que você me machucasse mais Antes que meu coração ficasse mais Ferido que me tirou a queimar roupa Que nunca mais pudesse entregar a outra vez Você nunca me amou Você nunca me amou Em nossa despedida Você nunca me amou Você só me enganou Agora faça o favor Você nunca me amou Você só me enganou Me fez chorar em nossa despedida Você nunca me amou Você nunca me amou Você só me enganou Você nunca me amou Agora faça o favor De sumir de uma vez a minha vida